Esse daqui é o mapa mundial de Ben 10, e cada país é um território de um alien do Carnitrix. E hoje os aliens do Carnitrix vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo. Lembrando, o Alien X não tá participando, até porque não tem como. Colocou o Alien X, ele ganha de todos, então ele é café com leite. E essa roleta vai decidir qual vai ser o primeiro alien do Carnitrix a fazer o seu ataque. E no caso, caiu simplesmente o XLR8. Caraca, o XLR8 é rápido mesmo, tanto que vai ser o primeiro a lutar. E essa flecha vai escolher o lado que o XLR8 vai fazer o seu ataque. Que no caso, caiu pra baixo e um pouco pra esquerda. O XLR8 se localiza nessa parte aqui do mapa, e se ele vier um pouco pra baixo e pra esquerda, ele cai de encontro com o Chama. Ai, 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 o vídeo mal começou e eu já tô com medo desses aliens. Vou me transformar aqui no XLR8, que é muito feio. O meu amigo Rajin, que está ali do outro lado, usando Chama, e assim que cair, esse muro vai estar valendo o PVP. Tá valendo o PVP, Rajin? Você tá pronto, cara? Eu tô, mano. Ah, é mesmo, você tem poder, né? Nossa, o Chama é muito feio, cara. Não, quem é feio é esse XLR8, hein, mano? Não, os dois é feio. Nossa, o seu poder é muito forte, cara. Eu te dou dano na mão? Opa. Tira um pouquinho, bem pouco. Bem pouco, bicho. O problema é que o Chama tira muito dano meu, cara. Além do Chama tira muito dano, ele é muito poderoso, cara. Beleza. É, é verdade, mas eu vou tentar te combar usando a velocidade do XLR8, mano. É, esse é o problema, mano. Opa. Cara, eu tô jogando no... Aí o XLR8 ainda não é tão rápido assim esse mod, mano. Mano, e o pior é que eu tô jogando no F5, beleza. Ah, quando o fogo saiu, você jogou mais fogo, seu sujo. Lógico que eu não sei. Ai, ah, não deu pro XLR8, cara. Que isso. É, eu acho que o Chama é realmente mais forte que o XLR8, então foi justo. E depois dessa mega batalha, o Chama conseguiu derrotar o XLR8 e agora todo esse território faz parte do Chama. Se tornando o personagem que mais tem território mundial. Todos os aliens do Carnetrix é muito bizarro. Mas na opinião de vocês, qual o alien que mais dá medo? Cara, eu acho que é ou o XLR8 ou o Quatro Braços. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Outra coisa que eu tô querendo saber é quem vai ser o próximo alien que vai fazer o seu ataque. Então, por isso, eu já roletei aqui a roleta. E o alien dessa vez que vai pra batalha é simplesmente o Gax. Caraca, vai o Gax, mano. Vamos ver o lado que o Gax vai fazer o seu ataque. Roletei aqui a flechinha e caiu pra baixo e pra direita. O Gax se localiza nessa parte aqui do mapa. Então, se ele vier pra baixo e pra direita, ele vai de encontro com o Quatro Braços. Já estou com o Gax do Carnetrix, que é muito feio. Mas do outro lado, tem um alien mais feio ainda, cara. E tá valendo o PVP. Ô, deixa eu ver antes. Nossa, é muito feio, cara. É muito feio, mano. Vai, vai. Tá valendo, tá valendo. Toma, foder. Toma, foder. Nossa, dá dano? Beleza. Beleza, eu quero saber se dá dano, meu parceiro. Nossa. Cara, você tira dois corações e meio. Beleza. É por aí também, mano. Por aí também? Então vai ser quem comba mais, mano. Vai ser quem comba mais. Toma. Tem mais vida, né, mano? Quantas ativadas de vida você tem? Umas 10. Umas 10? Então, beleza. Solta poder. Eu não vou poder pegar level com você, não. Calma, cônica aí, mano. Nossa, beleza. Te combei. Caraca, Jinx. Que combo foi esse, mano? Calma. Nossa, mas... Olha o quanto aí. Mas o Quatro Braços é muito forte, mano. Que isso, velho? Ele é só mais feio que é forte, mano. Não, ele é feio e forte. Cara, eu acho que não vai dar pro Vilgax, não, mano. Caraca, é muito forte. E... Ah! Quatro barras ainda, hein? Você ficou quatro barras de vida. Caraca, o Quatro Braços é muito forte. Mano, eu não sei quem venceria. O Vilgax ou o Quatro Braços do Carnetrix, mano. A raça do Vilgax ou o Quatro Braços. Como você acha que venceria, cara? Eu acho que é a raça do Gax, mano. Mano, então. O Vilgax eu acho que é mais forte. É, eu acho que ele é mais forte do que o Quatro Braços. Mas aqui no nosso Minecraft, o Quatro Braços venceu. E é por isso que todo esse território agora faz parte do Quatro Braços. Que ao lado do Chama, ele se tornou o alien que mais tem território mundial. Caraca, a batalha tá começando a ficar pegada, hein? Mas sem enrolações, vamos roletar mais uma vez. Porque eu assumo que eu quero ver muito diamante lutando, cara. Eu tô torcendo pro diamante. Eu não gosto de nenhum alien do Carnetrix, mas tô torcendo pro diamante. E ó, caiu o Fantasmático. Vai lutar pela primeira vez. Vamos ver o lado que o Fantasmático vai fazer o seu primeiro ataque. E caiu totalmente pra baixo e só um pouquinho pra direita. O Fantasmático se localiza nessa parte aqui do mapa. Se ele vier pra baixo e só um pouquinho pra direita, ele cai de encontro com o Chama. Caraca, galera. Essa batalha vai ser absurda. Porque o Fantasmático normal já dá medo. Agora o do Carnetrix, meu Deus. Vou me transformar aqui no Fantasmático. Que coisa bizarra, cara. Ô, Radix, se fosse competição de feiura, com certeza esse Fantasmático aqui já ganharia, cara. É, o Chama eu acho que é um dos menos feios no Carnetrix. Eu também acho, mas ó, o PVP tá valendo. E calma, esse eu quero vencer. Beleza, te assustei. Beleza, eu dou dano? Toma. Nossa, você dá muito dano. Pior que eu sei que eu fico invisível, eu fico pegando fogo, velho. Meu Deus do céu, cara, eu sei. Eu tô por aí. Beleza, eu tenho que parar de pegar fogo. Nossa, esse fogo é muito chato, cara. Boa. Ai. Caraca, você não tá conseguindo me ver, né? Ai. Agora você não vai conseguir me ver. Caraca, mano. Esse chame é muito chato, velho. Beleza. Toma. Você mais, você mais. Não consigo ver. Nossa, mas eu tô com fogo. Ai. Beleza, te deixei mais uma vez aqui. Mano, eu vou ficar invisível. Oh, que isso, Rajinx. Eu morri de queda. Caraca, mano. Você se derrotou. Ai, eu vou contar a vitória pro Fantasmático. Ninguém mandou você fazer isso. Eu tava com muita pouca vida já. É sério? Dois corações, mano. Nossa, então o Fantasmático é mais forte do que o Chama. É, eu também acho o Fantasmático mais forte do que o Chama. Caraca, foi grada essa batalha, hein, Rajinx. Não, essa foi da hora, mas eu ainda achei o Chama até ganhar, hein. Eu não achei, não, porque o Fantasmático tem muita vida. E na sua primeira batalha, o Fantasmático conquistou todo o território do Chama. Assim, se tornando o alien que mais tem território mundial. Caraca, galera. Os aliens do Carnitrix é muito poderoso. Só não é mais poderoso do que o seu like. Então, se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o seu like, deixa o like que vai estar ajudando muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal porque a gente tem vídeo todos os dias. Pra você não perder nenhum, ativa o sininho. Sem mais enrolações, vamos roletar mais uma vez porque tá restando poucos aliens. E os únicos que ainda não lutou foi o besta e o diamante. E caraca, o Fantasmático gostou de lutar, hein. Ele vai pra luta mais uma vez. Vamos ver o lado que o Fantasmático vai atacar essa vez. E caiu pra cima e um pouco pra direita. Todo esse território aqui faz parte do Fantasmático. E se ele vier pra direita e um pouco pra cima, ele vai de encontro com quatro braços. Ai, 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 ai. Isso daqui é tipo batalha de feiura. Eu não sei quem é o mais feio e muito menos quem é o mais forte. Mas vamos descobrir isso aqui no Minecraft. Meu parceiro, já estou com o Fantasmático que é feio, tanto nas costas quanto na frente. E aí, você já tá com quatro braços aí, mano? Não, esse aqui tá me dando medo até de só colocar ele, mano. Tá complicado aqui. Só não vai estar mais complicado do que a surra que eu vou te dar, cara. Toma. Ah, mano, você tá me cegando aí, cara. É, lógico, tem que tomar aquele sustinho. Toma. Tô aqui na sua frente. Nossa. Ô, você não me dá muito dano. Tirou muito dano? Também não dá muito não, mano. Um coração por tapa. Nossa, um coração por tapa. Então aqui vai ser porrada da porrada, hein. Toma. Caraca, olha isso, velho. Mano, é simplesmente o Fantasmático e quatro braços saindo no murro aqui, cara. E ambos... Nossa, não. O pior, o que dá mais medo é esse seu pescoço do quatro braços. Ai, dá até alcunia de pensar, cara. Mas beleza. Eu vou derrotar você porque você é muito feio, mano. Cara, quantas ativar de vida você já perdeu? Então, tirou o primeiro hotbar, mano. Nossa, você já tirou quatro, mano. A minha, só que eu tenho muitas hotbar de vida, velho. Beleza, vou ficar invisível. Tá, agora tá invisível, meu parceirinho. Agora tá invisível. E aí, agora? E agora, que não tem pão? E agora? E esse matinho aí? Ah, calma aí, que eu peguei sem querer. Toma. Beleza. Eu quero o pão. Nossa. Beleza, agora deixa você assim. Te assustei? Assustei. Toma. Tá, eu acho que dá pra vencer. Eu acho que dá pra vencer. Caraca, você tá tomando muito combo, Ranginx. Mano, eu não tô te vendo, mano. Nossa. Mano, ai, quase deu certo. Ai, quase deu certo. Beleza. Caraca, e você, mano? Mano, eu tô literalmente, mano, quase na sua frente. Caraca, eu tô com três ativar de vida. Eu quero derrotar muito os quatro braços, velho. Calma. Mano, o pior é que a gente vai ganhar, porque, mano, eu não consigo te ver, velho. Sério? Mano, eu tô com duas ativar de vida, velho. Ai. Nossa. Vou te assustar de novo. Assustei de novo. Perfeito. Vou te fazer vantagem aqui. Calma aí. Nossa. O que você tá fazendo? Ai. Beleza. Cara. Eu poderia grudar numa árvore, ó. Pra ter só uma opção de você me bater. Você não vai conseguir fazer isso. Eu tô te batendo muito, velho. Caraca, mano. Esse quatro braços é invencível, velho. Quanta divina você ainda tem? Quatro braços. Aí, toma. Tenho mais quatro barras, mano. Nossa senhora. Tá, eu vou ter que te combar muito aqui, então. Ai, meu Deus. Beleza. Boa, te assustei. Caraca. Caraca. Quatro braços. Vai. Não dá pra te ver, mano. Eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir vencer. Uh. Beleza. Mano, eu tô com uma hotbar de vida, cara. Eu tô com... Mano, segura o mata aí. Segura o mata. Mano, eu não vou... Ai, segura. Beleza, já soltei. Eu não sou bobo, eu já soltei. Ai, assusta. Caraca. Vamos. Nossa, ele já saiu muito da arena, cara. Mas eu tô com... Mano, você vai focar e ver os seus passos e te dar tapa, mano. Nossa, eu tô com dois corações de vida, Raijinks. Dois corações de vida. Não, esse é complicado. Eu preciso... Ah! Caraca. Não, foi batalhão. Foi batalhão. Uma barra aí, mano. Com quatro braços. Ele é muito forte, galera. Mas, bom. Não, o fantasmático lutou muito, mano. Merece o like, você lutando o fantasmático. Fala, mano. Não, merece muito você, mano. Nossa. Eu não sabia ver nada. Eu sacaneei nada. Foi estratégia, mas não deu certo, porque mesmo assim eu perdi. Ih, virei de novo, cara. Virei sozinho. É o Carnetrix, né? É o Carnetrix. Depois dessa mega batalha, o fantasmático foi derrotado pelo Quatro Braços. E agora o Quatro Braços tem 70% do mundo de Ben 10. Restam apenas três aliens. Quem será o grande vencedor? Bom, eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar quem vai ser o vencedor desse modo dominação do Carnetrix. E quem acertar, eu vou estar deixando o coraçãozinho no comentário. Então, ó. Tô duvidando, hein? Outra coisa que eu duvido é essa roleta. Decidi colocar o diamante ou o besta, cara. Porque eles ainda não lutou. E mentira que vai cair o Quatro Braços. Caiu o Quatro Braços de novo. Ai, ai, ai. O Quatro Braços gostou de lutar, hein? Então, ou o diamante ou o besta vai pra final sem nem ao menos ter lutado. Olha que injusto. Bom, mas vamos ver o lado que o Quatro Braços vai atacar, né? Já que ele tá gostando de atacar e caiu aqui pra direita e pra baixo. Bom, o Quatro Braços tá aqui. Pra direita e pra baixo não tem nada. Então, ou ele vai ter que pegar um pra cima ou pra esquerda. Então, eu vou ter que roletar essa flecha até ela ir pra esquerda ou pra cima. Que é onde tem os aliens. E, ó. Foi pra esquerda e pra cima. Que isso? Pra esquerda e pra cima ele vai de encontro com o besta. Meu Deus do céu, mano. O besta na sua primeira batalha pode chegar na final. Meu Deus do céu, mano. Essa daqui é digna de semifinal, hein? Já estou aqui com o Quatro Braços muito feio. E aí, Radix? Você tá aí do outro lado com o besta? Ai, Jinx. Oxi, o que você tá fazendo aqui no meu mundo, Gabs? Ué, cara. Eu sou o besta. Ah, então tá, então, né? Agora o meu novo desafiante é o Gabs. Rapaz, eu tô ceguinho, ceguinho. Bom, mas aí é o seu, cara. Porque eu enxergo tudo. E, toma, nosso besta é muito feio, cara. Beleza. Ah, mas a parede já baixou, já? Toma. Já, já abaixo a parede, mano. Tô vendo nada com isso. Ó, tô na sua frente. Me dá um tapa. Deixa eu ver se você é forte. Tô te vendo. Vem, vem, vem. Nossa, besta. Eu te dou dano? Mano, você me dá muito dano. Cara, porque você me dá quase nada de dano. Cara, o Quatro Braços é muito surreal. Toma. Beleza. E... Ai, ai. Mano, eu tô jogando no F5, cara. Porque... Nossa senhora. Quatro Braços sola, galera. Meu Deus do céu. Quatro Braços, literalmente, toda luta que ele tá lutando, ele tá solando, cara. Que isso? Surpreendendo o total de zero pessoas, o Quatro Braços ganhou mais uma batalha e eliminou o besta, que foi pilantrinha, que já queria ir pra final na sua primeira luta. E agora todo esse território faz parte do Quatro Braços. O Quatro Braços tem 90% do mundo. Só resta o território do diamante. Na minha opinião, é os dois aliens mais fortes tirando o alien X, o diamante e o Quatro Braços. Cara, eu acho que o diamante ganha. Só um chute, só um chute, mas vamos ver. Vamos roletar aqui mais uma vez, né? Até porque eu sempre vou jogar com o alien que a roleta escolhe. E eu espero que ela escolhe pra eu ser o diamante, cara. Eu quero ser muito diamante. Aê, moleque! Vou jogar de diamante, mano. Tô torcendo pra ele. Vou me transformar no diamante. Cara, além de eu ganhar um escudo e uma espada, ele é muito feio, cara. E olha as costas dele, mano. Tipo, é bizarro, velho. Agora é o Raijinx? É, Raijinx. Você não vai colocar seu alien, não, mano? Aí, calma aí, então. Calma aí, ó. Qual que é? Quatro Braços, né? É, o Quatro Braços. Mano, sabe nem quem tá na final, velho. Vai, vai. Tá valendo. Bate aí, bate aí, Quatro Braços. Toma. Mano, o diamante é muito roubado, velho. Porque o diamante... Não dá dano. Eu não te dou dano, é mentira, mano. Não, não dá dano. Mano, mentira. Tô usando espada de diamante, cara. Se falar que não dá dano, isso daqui é mentira. Não, com espada dá um pouquinho de dano. Um pouquinho. Dois Coração. Dois Coração? Ah, ah. Então toma. Beleza. Ai, tô explodindo. Mano, dá um pouquinho, cara. Beleza. Cara, eu vou ter que jogar muito sério pra tentar ganhar isso daqui, velho. É sério que eu só dou pouco dano, velho? Não. Ah, moleque! Eu sabia, mano. O Raijinx é o cara mais mentiroso do mundo. Na primeira batalha, simplesmente o diamante foi o vencedor do modo dominação, cara. Ô, calma aí, calma aí. O quê? O que? É, o diamante ganhou, cara. Você viu? Deixa eu ver aí. Qual é o batalhão? Eu tava dormindo ali. Mano, foi todos os Carnetrix menos o Raijinx, até porque o Raijinx... Foi esses dois aí? É. Na real, o diamante não ganhou não, cara. Por quê? Quem ganhou foi o Raijinx. Nossa! Sai daqui, tio. Mano, derrota o Raijinx. Nossa, eu acho que não tem como ganhar o Raijinx, cara. Ai, meu Deus. Eu acho que o vencedor tá aqui, hein? Não tá, não, mano. Sai de perto de mim. Tá tomando muito dano aí, coisão? Mano, eu tô demais aí. Nossa. Ah, mano, não vale. Ah, não vale, cara. Não vale. O Raijinx é roubado, né? Bom, galera, o Raijinx simplesmente invadiu, né? E ele eliminou tanto o Quatro Braços quanto o diamante. E agora todo o território mundial faz parte do Raijinx do Carnetrix. Na primeira luta, o cara simplesmente conquistou o mundo. Ele pode conquistar até o universo, o multiverso, sei lá. É por isso que eu falo. O Raijinx é roubado. Não pode colocar o Raijinx. Bom, mas se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, ou mais modo dominação também 10, vamos bater a meta de 2 mil likes. Assim que bater 2 mil likes, eu vou estar fazendo outro vídeo de modo dominação. Então deixa o like, se inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo.